Item 31. Processo 48.500.49.72.2016.34 que trata de recursos administrativos interpostos pelas empresas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras e a Amazonas Distribuidora de Energia SA, a AMD em face do despacho 2.504 de 2017 emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira e pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, que determinou a Eletrobras o ressarcimento ao fundo da conta de consumo de combustíveis, o valor de R$ 2.998.848.507 no prazo de até 90 dias, a partir da publicação do despacho, bem como que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica suspendesse os desembolsos dos contratos de confissão de dívidas celebrados entre a Eletrobras e a Amazonas Distribuidora de Energia SA. Relator, diretor Reivio Barros dos Santos, informa que para o item há dois pedidos de sustentação oral. Senhor diretor, esse item foi colocado em pauta porque ele visava basicamente acatar as considerações feitas pelo agente no sentido de reduzir o valor inicial de R$ 2.998.000 para R$ 2.9.000. E, além disso, existia um entendimento de que, uma vez que houve uma ratificação do despacho, o prazo de 90 dias que nós demos deveria considerar essa ratificação. Portanto, essa é a base conceitual que nós estamos trazendo aqui para a deliberação. Porém, ontem à noite, nós recebemos uma decisão monocrática do presidente em substituição da sexta turma do Tribunal Regional Federal, Primeira Região, TF1, do desembargador Irair Mengueriano. Atendendo a uma solicitação da Amazônia Distribuidora de Energia, ele determina a retirada de pauta do processo administrativo. Portanto, nós temos um parecer executório do 2017, feito pela Procuradoria, onde ele determina a retirada do processo administrativo. Esse processo, o 48.500.004972, barra 2016 de 84, até ulterior decisão da presidência da sexta turma acerca da existência ou não de descumprimento de acordo favorável à apelante, devendo ao anel ser intimada, ou trouxe para que, no prazo de 15 dias, esclareça o alegado descumprimento da decisão judicial, apresentando justificativas sobre a alegação do cumprimento apenas do pleito formulado no pedido de mida liminar. Quando o acordo em questão já analisou o mérito da controvérsia garantindo a impetrante o acesso à justiça efetiva, sem qualquer eliminação ao reembolso previsto na Lei 12.111-2009. Portanto, essa é uma decisão do desembargador e nós estamos cumprindo. Portanto, nós estamos, nesse momento, retirando de pauta esse item. Então, como esclarecido pelo relator, dado que existe uma divergência de como interpretar uma decisão do desembargador, a parte tem uma visão de como interpretar, a nossa procuradora tem uma divergente. Então, essa forma mais apropriada da interpretação ainda está, em alguma maneira, pendente de um esclarecimento por parte do próprio desembargador. razão que ele determinou a retirada do processo de pauta para que ele não seja deliberado. Então, por uma decisão judicial, nós não vamos deliberar o processo nessa reunião e faremos assim que essa questão for vencida. Então, retirado do processo de pauta, próximo item.